A AgroRotina Falou em Roça Aí galera, estamos mostrando aqui o reprodutor da nossa grande aqui O bicho é bruto Porco desmamado Nesses porquinhos réis quarta-feira criados no Jornal Que é porco do mato, misturado com porco caipira réis de casa Não tem esse frescuro Porco bruto Comendo a mandioca Coloca o dedo dentro da boca dele, ele arranca a mão fora Olha aí O que é reprodutor rapaz Reprodutor é bruto Reprodutor desmamado Só na mandioca É só o recadinho que eu tento dar para vocês Não é porque vem quarta-feira não Valeu